Marcelo, eu gostaria de saber como é que está o clima na cidade diante dessa tragédia que abalou não só Chapecó, como também o Brasil todo e o mundo. Como é que a cidade amanheceu com essa notícia? Olha, o clima é de perplexidade, acima de tudo. É algo que as pessoas não conseguem entender no primeiro momento. Uma tragédia absurda, cruel como essa, onde a verdadeira embaixatriz de Chapecó, a Chapecoense, que há bastante tempo já tinha deixado sendo simplesmente um clube de futebol para levar o nome da cidade, Chapecó, levar o Oeste e levar principalmente a força e a história do povo oestino, porque a Chapecoense era a cara do povo oestino. Ou ela é, na verdade, porque a Chapecoense não morre, a Chapecoense continua. Mas isso tudo que estava acontecendo, sendo feito por esse clube, por esses dirigentes que estavam aqui, eles simplesmente traduziam o que é o Oeste. Então, é claro que a região toda acorda em estado de choque, buscando entender essa tragédia. O estádio da Chapecoense está cercado por os torcedores que estão lá num processo de, como eu disse antes, de entendimento, buscar entender e buscar respostas. E só, sei lá, só Deus sabe o porquê que aconteceu esse tipo de situação. E, realmente, é um fato que traumatiza todos nós. A cidade hoje, você nota que ela está diferente, está cinza, mas está mais parada também. A cidade toda está de luto, né? A gente tem informações aqui de que as escolas não vão abrir nessa terça-feira. É, fato, a cidade está em 30 dias de luto. Foi decretado, agora há pouco, pelo prefeito Luciano Buligon. Ele que está em São Paulo, ele já tinha o voo marcado para o início da tarde para a Colômbia. E ele decretou, então, portanto, que estão suspensos, inclusive, os eventos que estavam programados, uma série de eventos programados para o período natalino. Estão todos suspensos. E, porque a cidade está vivendo esse luto, ou seja, não teria nem clima para realizar qualquer tipo de evento, né? Então, a cidade, sim, está em clima de luto, escolas paradas. E, eu repito, assim, você vê as ruas hoje de Chapecó, elas realmente não estão as mesmas hoje, né? Elas estão realmente mais paradas aí. Mexeu com a rotina da cidade. E faz com que a cidade aí tenha que conviver, passar a aprender a conviver com essa tragédia.